Música Decisão do STJ em recurso contra a Cordon que confirma a pronúncia não é causa interruptiva de prescrição. O entendimento foi confirmado durante julgamento de um habeas corpus na quinta turma da corte. A sentença de pronúncia é um ato judicial previsto no Código Penal que determina a submissão do réu ao tribunal do júri para ser julgado por crime doloso contra a vida. Durante a análise do habeas corpus na corte, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em voto acompanhado pela maioria da turma, destacou que não é possível extrair do texto do Código Penal uma autorização para que haja a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia. Segundo o ministro, o único pronunciamento do STJ que pode ser considerado ocorre na hipótese em que o réu é despronunciado pela corte local, já que nesse contexto o julgamento pelo tribunal do júri só se torna possível após a decisão proferida pelo Tribunal Superior. Em relação ao inciso do artigo 117 do Código Penal, que considera como causa interruptiva de prescrição a publicação de sentença ou acordos condenatórios recorríveis, Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o STF ainda não avançou no tema a ponto de considerar que as decisões proferidas pelo STJ também deveriam ser consideradas como acordo condenatório ou confirmatório recorrível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho